Olá pessoal, Guilherme da Ferro Esportes falando, hoje gravando mais um vídeo para vocês e antes de começar a apresentar o produto, já quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike e também nos comentários a dúvida que vocês tiverem sobre o produto que eu vou apresentar aqui. Bom, hoje trago para vocês a bermuda Nike HBR 2.0. Essa bermuda já é um clássico da Nike de vendas, a gente vende muito dela, ela possui outras cores, eu vou falar isso no decorrer do vídeo, e é uma bermuda do modelo de basquete, então ela é comprida, só para vocês terem uma ideia, esse modelo da bermuda aqui, ele tem 53 centímetros de comprimento no tamanho P, quer dizer, ela é grande, geralmente um tamanho P de uma bermuda da Nike, dos modelos da Nike, né, short bermuda, eles variam aí entre 45 a no máximo 50 a mais comprido, então essa da linha de basquete ela já tem no P 53 centímetros, e aí a cada tamanho que aumenta, geralmente muda de 1 a 2 centímetros a mais o comprimento. Ela possui um elástico mais largo, na cintura, por dentro dele, não sei se vai dar para ver no vídeo aí, mas ele é reforçado, ele é bem confortável, o cordão dele é embutido, né, nesse tecido aqui, e eu sinto que ele é um pouquinho, esse elástico aqui, ele é um pouquinho levemente atualhado, eu acho que ajuda a segurar um pouquinho o suor, não é atualhado, mas ele é levemente, a gente tem essa sensação na hora que pega nele. É um tecido feito de 100% poliéster, tecido de uma malha bem leve, bem tipo para jogo, para treino mesmo, pessoal que joga basquete, que gosta, é óbvio, não dá, você não precisa usar ele só para isso, tá, ele serve para qualquer tipo de esporte, pessoal vai para a academia, tem gente que corre, gosta, não gosta de correr com short curto, prefere correr com bermuda, ele tem a perna larga, então você tem uma mobilidade bacana, ok, para você fazer qualquer tipo de atividade, né, ele é bem solto, ele não possui sunga, tá, não tem sunga, então ele é assim, possui bolso nas laterais, é um bolso fundo, tá, só que ele não é muito largo, o bolso dele é de telinha, então ajuda a respirar também, bacana, ele é fundo, mas ele não é muito largo, tá, pessoal? Então ele possui dois bolsos laterais, é uma bermuda comprida, o símbolo da Nike aqui é bordado, mas o bordado dele, não sei se no vídeo vai ficar claro, você vê que cada um é numa perna, né, só na parte da frente, o bordado atrás não tem nada, é liso, tá, o bordado que eu digo, ele não é uma peça, um símbolo bordado, ele é a continuação do tecido, então ele é feito, ele é um tecido que dá o efeito do símbolo da Nike, bem bacana, a bermuda, bem interessante, e como eu tinha dito, ela possui outras cores, a cor vai variando conforme a coleção, essa preta com vermelha, ela tá na coleção desde que lançou, esse modelo HBR 2.0, ele já tá na coleção aí, já vai fazendo quase que desde o princípio do ano aí, lá para março mais ou menos foi quando lançou, e vai continuar para o ano que vem também. Foi lançado, pelo menos até o final do ano, uma cor cinza dela, com o símbolo aqui branco, e ela branca com o símbolo, se não me engano, preto, e aí aqui o elástico é vermelho. São as cores da coleção, então até o final do ano são as três cores que você vai encontrar em site da Nike, no nosso site, quando tiver, porque infelizmente é uma bermuda que vende a toda hora, ela possui tamanhos do P ao 4GG, é um dos modelos que vai até o 4GG, então a gente tem bastante cliente que usa acima do GG, então vem o GG, 2GG, 3GG e 4GG, a gente vende bem todos os tamanhos, tem reposição dela para chegar até o final do ano, e ela continua na coleção do ano que vem, então a gente vai ter as outras opções, provavelmente ano que vem deve entrar alguma outra cor diferente, mas por enquanto são essas três que vocês vão encontrar aí na internet. uma bermuda bem bacana, pessoal que usa para o dia a dia, ou para jogar basquete, enfim, ela é um modelo de basquete, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários que a gente responde para todo mundo, um abraço e até a próxima!